Música O programa de hoje está no ar e no Construindo você vai conferir Tudo sobre personal organizer, você sabe o que é isso? Vamos falar sobre arquitetura comercial e mostrar o projeto de uma clínica Saiba diferenciar pendentes, lustres de arandelas e plafons Conheça um pouco mais sobre cada tipo de engenharia Dicas de decoração para você ter um cantinho de fotos na sua casa Isso e muito mais agora no seu programa Construindo Música O personal organizer é um profissional especializado em trazer mais praticidade Para o dia a dia das pessoas e empresas ao organizar ambientes, espaços, rotina Deixando mais funcionários de acordo com as necessidades de cada um Nemias, esse programa eu acho que ele foi feito para você Com certeza viu Nayane, porque a gente sabe que onde há necessidade de organização O personal organizer pode atuar Ele aceita o desafio de organizar residências, armários, cozinhas, home office O quarto, a casa toda, por isso que eu preciso desse profissional Com certeza E essas mudanças que o personal organizer faz Ele muda as fotos, os escritórios, as rotinas domésticas de todo mundo Elas são necessárias E é com isso, é sobre isso, que a gente vai falar aqui agora com a nossa convidada Patrícia Soares Super convidada, Patrícia Bem-vinda, eu preciso de você Muito obrigada Patrícia, eu estava ansiosa com a sua presença Para mostrar um pouquinho, um pouquinho para quem está em casa E também para ver se você dá um jeito no Nemias Vamos dar um jeito Eu sou muito desorganizada, Patrícia Vai ser fácil Começa falando para a gente A gente já adiantou um pouquinho, mas a gente quer saber Você explicar nos termos mais técnicos para quem está em casa O que o personal organizer faz Pronto, tem muita dúvida sobre isso O personal organizer é muito simples É um personal de organização Então, por que um personal? Porque ele vai fazer de acordo com sua necessidade Tem toda a técnica Tem toda a técnica, da sua rotina Então, não é simplesmente chegar e arrumar É organizar O que seria a diferença entre arrumar e organizar? Arrumar é você pôr as coisas nos locais Sem muita ordem Sem saber exatamente por que eles estão ali Simplesmente guardar Ou então, botar no armário e fechar E você nunca mais vê Já organizar, você vai colocar de uma forma Da sua utilização Por que que está ali Para que que serve Se é embaixo, se é em cima Tudo tem um porquê Então, isso faz a diferença na organização E não é uma tarefa fácil, né? Porque organizar espaços e coisas A gente pensa que é fácil Mas para a gente que é assim Meio desorganizado não é não Mas graças a Deus tem você Eu acho prazeroso fazer isso, né, Mia? É Não sei se eu faço certo não Mas está dando certo A organização é muito bom Porque é como se a gente estivesse limpando a casa É como se deixasse ela mais leve É terapêutico, né? É terapêutico Então é mais leve Muito mais leve Patrícia, e quais são os resultados para o cliente? A gente sabe que são muitos, né? A gente sabe que o trabalho de vocês aí Já é uma economia financeira, né? Porque a organização vai poupando dinheiro Economia de tempo, o que mais? Isso mesmo E vai deixar você muito menos estressado Por quê? Porque quando você vai procurar algo Você vai passar horas procurando O que você não sabe onde você guardou Quando você faz aquele esqueminha de Cada coisinha tem sua casinha Tem sua rotina Então você vai perder bem menos tempo Está procurando e achando as coisas Então eu acho que até mais saúde Porque a gente que é alérgico, né? Que é estressado Várias coisas que a gente deixa lá desarrumado De qualquer jeito Que a gente pode otimizar o espaço Vai trazer até mais saúde para a gente Isso, e quando você fala sobre economia Isso já vem na economia real mesmo Da dispensa Quantas vezes a gente compra E deixa vencer os produtos Porque a gente não organiza de trás para frente Não bota o mais velho para frente E simplesmente vai jogando E o ambiente funciona de forma mais harmônica Porque se eu me tornar mais organizado Isso a Nayane Miranda já tenta há bastante tempo Aqui no programa Construindo Se eu me tornar bastante organizado Ou mais organizado Na minha casa, por exemplo As pessoas vão reclamar Reclamar menos comigo A minha colega aqui vai me reclamar menos comigo E o ambiente vai se tornar mais harmônico, né? Mas, Nayane, sabe qual é a dúvida? Que muita gente quer saber Quais são os acessórios? Teria como você falar sobre algum item Que auxilie? Eu vi que eu já trouxe até uns, né, Nayane? Trouxe, eu trouxe Dois itens que facilitam bastante Mas tem vários que a gente pode usar Para o nosso dia a dia Aqui o que a gente chama de colmeia Deixa eu tentar abrir aqui Para maquiar, né? Olha, a colmeia, ela serve para várias ocasiões Então, o que a gente pode fazer? Isso aqui, geralmente O que a gente faz? A gente delimita o espaço Seja numa gaveta, por exemplo Aqui a gente pode colocar roupinha de bebê A gente pode colocar calcinha Tem uns maiores que a gente coloca sutiãs Entendi Então, assim Quando você faz esse espaço Não faz a bagunça Quando você vai tirar as coisas do local Não vai ter aquela bagunça E aí se mistura tudo Então, isso aqui é uma colmeia Vou comprar uma colmeia Ainda não tenho essa daí Isso é ótimo Tem de todos os tamanhos, gente A gente ajuda bastante Então, você pode colocar várias outras coisas Você está falando da questão de calcinha Meia, roupa Mas você pode colocar outras coisas, né? Outros itens Isso vai de acordo com a sua necessidade E até você tem colmeias maiores Que pode botar rasteirinhas, chinelos Entendeu? Quando você tem muitos E às vezes a sua sapateira não tem tanto espaço Então, isso vai Por isso que é bem personalizado Porque você vai estudando o ambiente O que a pessoa tem E aí fica muito mais fácil E qual foi o outro que você trouxe? Eu trouxe aqui também Por um saquinho de organza Que a gente usa baixo Esse aqui Esse eu tenho, Nenita Esse eu faço Esse aqui é ótimo Esse eu já vi em casa Minha mãe já tem Você tá ótima Então, assim O saquinho de organza O que a gente faz? Nesse aqui desse tamanho A gente pode usar pra biquínis Então, você Ele é um saquinho Que dá pra respirar Então, a peça não é num plástico Não vai ter... Minha amiga Naiane vai precisar de uns 10 Que ela tem muitos biquínis Então, ela já deixa o organizadinho, assim, dentro da gaveta, super organizada, e depois, quando quiser viajar, só pegar e botar direto na mala, sem problema nenhum. Então, já poupa o tempo de arrumar a mala. É, beleza, agendar o seu horário, viu? É ótimo. Bom, Nayane, depois dessa pressão, Nayane tá trazendo aqui uma profissional super gabaritada, um profissional organizer, que é pra me mudar, pra ver se eu me torno mais organizado. Mas vai dar certo, você vai se tornar um... Muito, olha, Patrícia, muito, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Pessoalmente, foi de uma valiosa... A sua presença foi super valiosa aqui pra mim e pros nossos telespectadores, né, Nayane? Eu vou me tornar mais organizado, prometo. Gente, essa entrevista pra mim... Vamos lá em casa, que dia? Já tô organizada e eu quero ficar mais organizada ainda. Obrigada, viu, por ter tirado o tempo aqui pra gente. Eu que agradeço, é ótimo estar expandindo o que é ser um personal organizer e o que você precisa ter um personal organizer. Diz o teu Instagram, o teu contato pra quem tá em casa e quiser entrar em contato com você. Pronto. O meu Instagram é pati__organizer, certo? E o contato, lá tem o contato do Ates. E a gente tá colocando aqui também no... Pra você ficar sabendo. Que é mais fácil pra vocês acessarem. E se você quiser saber mais, pode seguir a Patrícia e seguir também o programa Construindo, que vamos colocar três dicas pra você, que ela vai dizer pra gente agora e vai colocar no Instagram. Dadas por ela essas dicas, viu? Olha, e no próximo bloco você confere o que é tendência em revestimento e a gente ainda mostra um projeto super bacana de arquitetura comercial. Não sai daí! A TV Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky, canal 316.1 E na internet, tvassembleia.org. A TV Assembleia é o que liga! Gente, nós falamos com a arquiteta Nathalie Portela. Não foi mesmo, Neemias? Conta pra quem tá em casa o que que vem aí nesse vídeo. Foi mesmo, Nayane. Eu tive um bate-papo com ela, onde ela falou sobre o que é tendência em revestimento e todas as novidades da Seuza. A Seuza que tá sempre trazendo as melhores soluções por meio da inovação, da qualidade dos seus produtos e serviços com os melhores revestimentos. A Nathalie tem um super recado pra gente. Olha só. Quando quiser. Oi, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Nathalie Portela. Eu sou arquiteta, sou de Recife. Sou responsável pelo relacionamento com o cliente da Seuza, que é uma indústria de revestimentos cerâmicos. E estou aqui em visita pela segunda vez em Piauí, analisando o mercado. E estou muito feliz de estar por aqui. O que a gente pode falar hoje sobre a Seuza? A Seuza recebeu, há um mês atrás, pelo quinto ano consecutivo, prêmio da melhor cerâmica em qualidade do país. É uma cerâmica diferenciada, recebe todos os anos premiações em relação à tendência, design e qualidade. O mercado do Piauí é muito importante na região nordeste para a Seuza. Teve um crescimento no último ano de mais de 200%. Os arquitetos são bem trabalhados aqui no mercado. É um produto direcionado para o público realmente que precisa de um especificador como arquitetos e designers, tá? É... Estão sempre em tendência com o mercado. Existem várias lojas aqui, nas principais lojas e boutiques de Teresina, existe produto da Seuza. Os diferenciais da Seuza hoje são... É a junta seca, a certificação, que você aplica um produto colado no outro, tá? Dá aquela tendência, aquela ideia de painel único. Só a Seuza tem essa característica, tá? O monoton, que é o padrão na tonalidade, independente do lote que você compra a cerâmica, você tem um produto que vai estar sempre na mesma tonalidade. O monocalibre, que é sempre o padrão milimétrico, tá? A Seuza garante o padrão milimétrico dos produtos. Então, a gente vai ter esse produto diferenciado para um cliente mais exigente, um cliente que queira realmente investir num produto bem diferenciado no seu mercado, tá? Outros diferenciais da Seuza, tá? Seuza é a única que trabalha com metalizado digital no país, só existe em cinco indústrias do mundo. A Seuza é a única que usa a cor magenta, a cor base de ouro, que realmente dá um diferencial na qualidade, na profundidade dos produtos, na intensidade do brilho dos produtos. Então, também é a única da América Latina que usa a cor magenta. Entre outros, a Seuza acredita que o brasileiro tem direito ao melhor, ela importa os melhores maquinários, ela desenvolve no seu centro de pesquisa as melhores tecnologias para trazer para o Brasil sempre a melhor cerâmica, por isso ela é tão premiada. A aceitação no mercado do Rio é excelente, a gente tem várias lojas. E procurem Seuza, usem, visitem as lojas, os vendedores vão orientar vocês em cima da qualidade do produto e seus diferenciais. Muito obrigada. Você aí de casa, sabe a diferença entre um pendente, um lustre, arandela e um plafond? Nayane, você sabe? Eu não sei realmente diferenciar, não. Olha, a gente mostra agora para você todas as diferenças, os diferenciais, cada detalhe de cada um tipo desses elementos. Confere aí. Eu sou Bruno Mantovani e hoje vamos falar sobre pendente, lustre, arandelas e plafonds. Então, vou começar a falar sobre pendentes. Teve até um vídeo nosso que está postado aí para vocês verificarem, depois você vê lá as dicas das alturas dos pendentes. Sobre pendente, é o ácido da sala, pendente ou lustre. Qual é basicamente a diferença? O pendente, ele tem o facho que ele vai jogar para a mesa, esse facho de luz. Tem vários usos em bancada, em lavabo, de cristal, de alumínio, metal, acrílico. E o lustre é mais clássico, aqueles com os braços, remete a mais ao cristal clássico, os copinhos, pode ser com cúpula, tem diversos tipos de cristais. Esse basicamente é as diferenças. Sobre plafond. Plafond é o que fica mais grudadinho no teto. Também tem vários estilos, moderno, contemporâneo, clássico, pode acompanhar, casadinho, um lustre, um pendente, com cristal. E varia muito, tem muitos tipos. Hoje também tem os chamados plafons de embutir. Como muitas casas e residências, apartamentos, vêm com forro de gesso, ele aproveita esse forro para embutir e ficar um plafonzinho bem mais discreto. Também chamada de semi-embutido. E um outro produto bastante disseminado e com uma aplicação bem variável são as arandelas. Temos arandelas para a área interna, arandelas que lembram esculturas, você pode pôr num hall de entrada bem bonito, para fazer vários efeitos, para acompanhar também o plafon, o pendente, a decoração. Tem de cristal, tem de acrílico, tem de tudo o que é jeito. E tem também bastante para a área externa, piscinas, jardins, que você brinca com os fachos abertos, fechados. E tem uma infinidade de usos aí. Esses basicamente são os três produtos chamados decorativos na iluminação, que eu vou exemplificar para vocês agora. Temos aqui um exemplo de luminária, uma arandela escultura. Olha que beleza. É uma peça artesanal, feita por uma design de Minas, a Elisa. Tem ela em prata, dourado, cobre. Ela tem o lance de reaproveitar o material nas telinhas. Tem uma pegada sustentável. Mistura tons de cristais. Olha que peça interessante. Pode ser utilizada para um hall de entrada, para uma sala ampla, para a cabeceira, tem quarto de casal. Tem vários usos. Você pode substituir por um quadro, uma escultura. É um bom exemplo. Tanto essas arandelas, são chamadas de tridimensionais. Peças que já vêm acopladas com LED, cinco anos de garantia, muito interessantes. Elas são individuais. E você pode fazer uma brincadeira com desenhos. Assim como aquela que passou com as bolinhas, você se multiplica as possibilidades. Onde podemos utilizar? Lateral de cama, substituindo abajur ou pendente. Você pode fazer várias na sala, substituindo quadros, esculturas também. Pode pôr no hall de entrada. É LED, consumo bem pouquinho, um watts. Cada uma nas redondinhas, que está passando aí para vocês. Você pode usar também na parede e também no teto. Já vi muitos projetos interessantes. Substituindo aquela ideia da fibra ótica, você faz desenhos, várias coisinhas no teto para a criança, para ela ficar olhando para dormir bem legalzinha. Então, é uma dica interessante. Aqui temos um exemplo interessante de pendente, no qual a gente vai falar aí a diferença entre pendente e lustre. Pendente, pode regular a altura através dos cabos de aço, formatos orgânicos, uma luz difusa e direcionando para baixo. Uma bela peça, inclusive. Olha, pessoal, aqui temos um exemplo de lustre. Um pouquinho diferente do pendente. Ele já tem braços, a iluminação joga para os lados. Pode ser com cúpula ou sem a cúpula. Tem essas duas opções. Aqui eu quis mostrar esse exemplo porque vocês vão ver mais na internet, por aí em lojas, ele mais classudo, mais cristais caindo, que é até o estilo do Maria Tereza, né? Esse aqui já é um lustre, só que ele já tem um estilo mais moderno. Então, você pode usar um lustre com o contemporâneo moderno. Então, é um exemplo bem interessante. Olha que base legal. A mistura do cromado deu esse aspecto mais moderno para a peça. Pessoal, agora a gente está aqui, em cima de mim, tem um exemplo bem interessante de um plafom grudadinho no teto. Tem a base cromada, que dá o aspecto moderno, mas ele tem cristais. E com cristais, ele pode usar, neste caso, tanto com o moderno, como com o clássico. Então, se você quiser utilizar um lustre bem classicão, com esse plafom, combinando, fica bem interessante. Onde pode usar? Você tem a sala de jantar com lustre ou pendente. E você pode pôr esse plafom na sala de estar, no home. Pode utilizar no hall de entrada, dependendo o layout, o projeto. Você pode utilizar no quarto. Você está no quarto do casal, ali ao centro do quarto, você pode utilizar o plafom. pode utilizar na varanda. O plafom é bem amplo o uso. Você tem a sala que amplia com a varanda. Você está o lustre na sala ou pendente. E quer pôr o plafom? Pode. É bem... É um coringa na iluminação, o plafom. Finalizando com algo que eu adoro muito, que são arandelas de efeito. Sou apaixonado. Se puderem abusar, abusem. Contratem um profissional de arquitetura, decoração e jogue a criatividade para o ar. Tem várias situações. Você pode utilizar em casa, externo. Tem próprias para a área externa, como essa. E tem uma brincadeira aqui, ó. Lente de vidro. O facho é mais aberto. E você tem lente óptica de vidro que você pode maximizar com esse facho mais fechado. Então, tem infinitas possibilidades, vários tamanhos e efeitos que você pode fazer com essas arandelas. O assunto agora é arquitetura comercial, viu, Nemias? Quando a gente tem que projetar uma casa, nós levamos em consideração a família que ali vai morar. É verdade, Nayane. E isso, a arquitetura comercial, ela é bem diferente da arquitetura tradicional, sabia? Realmente, é bem diferente. Mas quando temos que pensar na arquitetura de uma clínica, por exemplo, temos que considerar que será um espaço comum a muitas pessoas. E cada detalhe deve ser pensado de forma especial. E a arquiteta Samia Raquel mostra pra gente o projeto de uma clínica médica que ficou bem interessante. Confere aí. Olá, eu sou Samia Raquel e hoje eu estou aqui no Casa Estilos pra apresentar pra vocês um projeto de uma clínica médica. A maior diferença entre um projeto residencial e o projeto de uma clínica médica são alguns fatores específicos com questão da funcionalidade. Quando nós fazemos um projeto residencial, nós temos que atender a necessidade de uma família. No caso de uma clínica médica, nós temos que atender a necessidade de várias pessoas, desde aquelas que vão trabalhar, dos médicos, principalmente dos pacientes. Nesse caso, é uma clínica médica com especialidade em ortopedia. Então, a acessibilidade era um ponto muito importante e específico nesse projeto. Na parte externa, nós temos uma fachada, que foi um ponto bem interessante desse projeto, porque a questão da ousadia de fazer de uma clínica com cores mais escuras, com tons saindo um pouco daqueles tons, digamos, tradicionais. E a utilização dos cobalgóis também era pra dar um toque diferencial e pra isso nós usamos a cor preta, porque eu acho que ficaria extremamente elegante junto com os tons de cinza, um tom mais escuro, mais claro. Então, assim, essa intenção foi realmente pra que chamasse a atenção e que criasse um pouco da curiosidade das pessoas e que ficasse extremamente elegante, independente de ser uma clínica. E quando nós entramos na clínica, nós tínhamos que fazer uma separação. Nós dividimos a clínica em dois setores. No térreo, nós colocamos uma grande recepção, que vai ser a recepção onde vai ter o primeiro atendimento, onde elas vão poder guiar para o pronto atendimento, que seriam as urgências que vão estar acontecendo no térreo. Nós temos três consultórios, temos a parte de gesso curativo, raio-x, tudo aquilo que geralmente é feito no primeiro atendimento, no caso de uma urgência. E temos no pavimento superior a parte dos consultórios, na verdade, as consultas marcadas. Mas não queríamos também separarmos totalmente, como se fossem clínicas diferentes. Então, fizemos um pé direito duplo que integra exatamente essas duas recepções, deixando de maneiras separadas. Então, todos esses detalhes foram pensados para que isso acontecesse melhor para o paciente. Com relação aos consultórios, nós quisemos projetar de uma maneira que fosse uma padronagem e nós não queríamos que cada paciente entrasse e sentisse como se tivesse uma clínica diferente. Não. Eles sentissem uma coisa mais harmônica. Pelo fato de nós termos usado e ousado uma cor mais escura na fachada, ao entrar, nós quisemos fazer exatamente diferente. O branco é predominante por ser uma clínica, por acabar que as pessoas esperam isso de uma clínica, mas detalhes foram usados em cores diferentes, principalmente no cinza e no preto, mas por uma questão até mesmo de funcionalidade. Neste projeto, nós tivemos uma grande parceria que foi a Alca Revestimentos. Começando pelo piso, que foi bem funcional para o que nós tínhamos na nossa necessidade. Tivemos também a questão dos cobogóis, que era um elemento que eu queria muito utilizar na fachada. Um dos pontos que eu até mais gosto daqui com relação ao projeto foi a utilização do revestimento nos consultórios, utilizada a Castellato, o Rigato, que ele dá uma movimentação, mas de maneira elegante, um revestimento que ficou, acho que na composição, juntamente com a iluminação, belíssimo, nos consultórios, deixando eles bem particulares. A iluminação foi outro fator de extrema importância para que esse projeto se tornasse funcional. Com a parceria com a Light Design mais a Sport Loops, nós tivemos um resultado bem interessante porque nós tínhamos que fazer numa clínica, tem que ter aqueles detalhes que deixam o lugar mais agradável, mais aconchegante, mas tem que ser funcional. Tem que ter uma boa iluminação para que os médicos pudessem fazer todos os procedimentos que aqui são necessários. E eu posso dizer que o resultado foi melhor do que nós estávamos esperando. Você aí de casa está na dúvida em qual engenharia fazer? Maiane Miranda, você já pensou em ser engenheira? Eu realmente nunca pensei, acho que nem tenho habilidade. E você que está em casa, dá uma olhada nesse vídeo que o programa Construindo te dá dicas com o Eduardo Micael. Se liga aí. Qual engenharia eu devo fazer? Eu sou Eduardo Micael e vou responder uma das perguntas que eu mais recebo sobre qual engenharia fazer. Roda a vinheta. Qual engenharia eu devo fazer? Eu não sei. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo de vocês no meu Instagram. Só que é algo muito delicado de eu responder porque se eu falar faça engenharia X ou faça engenharia Y eu vou estar influenciando diretamente decidindo o seu futuro. E o que eu tento orientar vocês é que vocês peguem e realmente façam uma lista. Peguem um papel e uma caneta escrevam quais áreas vocês gostam de atuar, que vocês gostariam de atuar, como você se vê no futuro e também o que você gosta de fazer, o que te dá prazer em trabalhar. Isso já é um grande passo pra você começar a ter clareza de quais engenharias têm mais afinidade com o seu perfil. Isso, com certeza, é uma atividade simples, só que pode ser muito importante pro seu futuro. Pra te nortear pra qual engenharia seguir dentre as 39 que a gente tem hoje homologadas aqui no Brasil. Então, pega, você tem que definir o seu perfil, o que você gosta de fazer, porque às vezes você vai pelo mercado. Ah, o mercado, não que esteja bom, mas o mercado tá bom pra algumas engenharias, tem mais oportunidades e tal, e você decide ir pra esse caminho dessa engenharia que tá mais na mídia, que tá sendo mais falada. Só que aí você se forma, você vai atuar no mercado de trabalho e acaba sendo um profissional infeliz, não realizado profissionalmente. Isso porque você tomou a decisão errada lá no começo. Então, pega esse papel, essa caneta e faça esse exercício. Com certeza, isso vai te ajudar bastante, porque aí você começa a analisar cada uma das engenharias que você está mais propenso a decidir, começa a ver quais têm mais afinidade com o seu perfil, quais te trariam o maior prazer em trabalhar, sem pensar em dinheiro, porque muitos ficam já pensando em dinheiro. Já me manda a pergunta lá, qual engenharia eu devo fazer, qual engenharia dá mais dinheiro, você já está indo pelo caminho errado? Comece a pensar pelo lado de realização profissional, porque o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, feito com prazer, feito com amor. Quando você faz um trabalho que você gosta, obviamente toda profissão, todo trabalho, sem exceção, tem atividades que não são tão prazerosas, que são chatas, mas esse é o preço que se paga em querer fazer o que gosta, em trabalhar com o que gosta. e aí o dinheiro vai ser uma consequência, realização profissional vão vir por tabela, vão ser consequência de tudo isso. Então, pessoal, só quis trazer um panorama aí, abrir um pouquinho a mente de vocês, de como vocês podem identificar qual é a melhor engenharia pra vocês. Muitos falam, ah, mas eu não tenho aptidão, não tenho facilidade com matemática. Não é porque você não tem facilidade com matemática que você não pode fazer engenharia. Quando eu comecei a minha primeira faculdade, eu não tinha tanta facilidade assim com matemática, tanto que peguei algumas dependências, reprovei em algumas disciplinas. Quando eu fui pra engenharia eu já tava mais calejado, então foi um pouquinho mais fácil. Mas todo mundo tem dificuldade em alguma área. Então não deixe que isso seja um entrave pra decidir o seu futuro. Se você gosta de engenharia, se você quer ir pra área de engenharia, vá, encare esse desafio que com certeza vai ser muito gratificante depois de todos os desafios e dificuldades que você vai passar pelo caminho. E o programa Construindo vai ficando por aqui. Toda quarta-feira tem a nossa reprise. E o programa inédito é toda sexta-feira às 14h30. Estamos também no Instagram arroba Programa Construindo. A gente espera você lá e aqui. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.